Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veias e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer como fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. E como sempre pedimos ajuda aos nossos anjos, à Nossa Senhora, a São José, para fazer bem este tempo de oração. Nós precisamos de rezar. Começamos hoje um novo mês, um mês de julho, um mês quente. Depois também de outro mês quente, um mês de junho, um mês do coração de Jesus. O tempo passa depressa. E se calhar olhamos para trás e vemos tanta coisa por cumprir. E ao mesmo tempo, se o fizermos com maior profundidade, descobrimos tanta coisa boa, tanta ação de Deus na nossa vida, que devemos agradecer. Por outro lado, Jesus, temos que reconhecer que em muitas ocasiões ficámos aquém. Aqueles propósitos esquecidos, ocultados, aquela falta de oração. E agora vá, recomeçamos. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos cure, que nos ajude. E é verdade porque nestes dias, nos Evangelhos, a Palavra de Deus, que vem ao nosso encontro, falam-nos das doenças. No Evangelho de Mísio de hoje, São Mateus diz-nos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e suportou as nossas doenças. E falam-nos de muitas curas. Jesus possuou os Espíritos com a Palavra, curou todos os doentes. E aqui, nesta passagem da Sagrada Escritura, que vemos como Jesus entra na casa de Pedro, que eu estive lá há pouco tempo, em Caverna 1, e viu que a sogra grastava de cama com febre e tocando-lhe na mão, coroa. E nós pedimos a Jesus também que nos cure das nossas doenças. Talvez um egoísmo, uma doença física, que por vezes também temos, e pedimos a Jesus que nos ajude a levar essa doença com maior ânimo, com maior fé, com maior sentido sobrenatural, assumindo que há um encargo que Deus nos confere, que Deus nos dá, e que com o qual nos quer santificar. Não nos queixemos demasiado. Ou queixemos apenas com as pessoas que nos podem ajudar. E peçamos, ajuda assim, o Senhor, para com um sorriso, levar a cara, levar para a frente a cruz que o nosso Senhor nos concedeu. Evidentemente, procuramos os médicos para resolver aquilo que tivermos. Mas também, se fizemos tudo o que tínhamos a fazer do ponto de vista da saúde, se fomos ao médico e continuamos com certa dor ou com esta doença, bom, oferecemos a Deus, pedimos-lhe ajuda, até podemos pedir o milagre, mas para a frente, para a frente, a santificar essa doença. O Evangelho da Missa, São Mateus, começa com um episódio muito bonito. Um episódio que, além disso, nós recordamos todos os dias que vamos à Missa. Todos os dias. É o episódio daquele centurião de Cafarnaum. E diz assim, eu vou ler, para recordar, por vezes, dão-me conta, com alguma pena, que muitos cristãos, muitos católicos, não conhecem a Escritura. Às vezes, nas minhas práticas, numa aula, que dou, aos alunos, às alunas, e a pessoas mais velhas também. Olha, conhecem esta parábola? Coisas que parecem, sim, mais ou menos básicas, e não conhecem. Outros, sim, graças a Deus, mas vamos ler. E ao ler, ao ler a Sagrada Escritura, ao ler o Evangelho, que é a boa nova de Deus, vamos meter-nos neste episódio e pensar o que é que tu, Jesus, me queres dizer. Naquele tempo, ao entrar Jesus em Cafarnaum, foi ali que passou Jesus a maior parte do seu tempo da vida pública e aproximou-se dele um centurião que lhe suplicou, dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre horrivelmente. Diz-lhe Jesus, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, eu não sou digno que entre-se em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Estão a ver estas palavras? Dizemos-lhe antes da comunhão. Eu não sou digno que entre-se em minha morada. E continua. Porque eu que não passo um subalterno tenho soldado sobre as minhas ordens e digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam, em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Jesus, tu que entras em Cafarnão, provavelmente rodeado dos discípulos e tanta gente que o conhecia e que se via que o nosso Senhor venhasse a força de Deus que podia curar, podia operar milagres. E aquele Senhor, aquele homem centurião centurião diz a Jesus gritando, suplicando, Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sobra apagamente. E é verdade, as doenças é uma cruz muito forte, nós temos que dar graças a Deus pela evolução da medicina. Há muitas coisas que agora podem curar ou pelo menos ajudar a levar o sofrimento daquelas pessoas há dois mil anos quando a medicina estava tão pouco desenvolvida. Pois voltando à cena vemos que provavelmente aquela súplica terá sido uma surpresa para as pessoas que o presenciaram. Seria inaudito que o homem importante do Império Romano se dirigisse a um judeu com essa atitude, chamando-lhe Senhor e apresentando-se como necessitado, débil, quase desesperado. E talvez até tivesse consciência de que uma tal humilhação o faria perder prestígio à autoridade entre os habitantes de Cafarnum. Mas aquilo que menos importava para aquele homem que tinha certamente um bom coração e uma grande fé como diz Jesus era o que lhe menos importava. A prioridade era encontrar uma solução era acabar com a dor do seu criado. E Jesus comove-se com humildade o centurião. E antes mesmo de ele fazer um pedido concreto responde-lhe eu irei curá-lo. A nossa oração também tem que ser capaz de comover a Jesus. Jesus sabe bem o que lhe citamos mas quer que peçamos. Aquele exame aquele cansaço aquela contrissão do coração aquele amigo que não se converte aquele familiar que está doente o outro que morreu pedimos pela alma dele a guerra que não acaba a crise no trabalho tantas coisas temos que pedir a nosso Senhor. Jesus ajuda-me a pedir com fé. E certamente as palavras de Jesus voltaram a parecer estranhas aos presentes quando diz eu irei curá-lo pois estava a manifestar a intenção de ir a casa dele. Ora quando o judeu entrava em casa de um gentil conteria a impureza legal porque supunha um afastamento da presença de Deus segundo a lei de Moisés e de facto o centurião conhecia bem o costume e por isso diz também ele tinha autoridade olha diz a um criado diz a alguém Senhor eu não sou digno que andes em minha casa mas diz uma só palavra e o meu ser ficará curado. Quando nos deixamos encontrar por Jesus é ele que entra em nós é ele que volta a fazer tudo de novo porque esta a vinda esta vinda o que significa quando Cristo vem voltar a fazer tudo de novo a fazer o nosso coração a alma a vida a esperança e o caminho e Jesus deseja entrar no coração daquele homem simples e necessitado para manifestar o seu humor concreto também nós devemos sentir essa necessidade de receber Jesus indignos é verdade às vezes as pessoas aproximam-se da comunhão e pensam que não devo comungar porque sou indigno porque tenho pecados é verdade às vezes temos pecados e se os pecados são mortais atenção é a única razão para não comungar é um pecado mortal uma não ir à missa uma falta de impureza uma falta de castidade uma falta uma ofensa grave a uma pessoa uma mentira grave agora outras irritações as coisas mais pequeninas passageiras por falta de paciência também nós podemos pedir perdão ao nosso Senhor e vamos comungar precisamente para que ele nos ajude para que ele nos escure Jesus é médico o nosso coração e dizemos a Jesus antes da comunhão por isso dizemos Senhor eu não sou digno que entre em namorada mas diz uma palavra e fica recorado essa humildade com que nós nos devemos aproximar de Jesus isso é importante que mantenhamos essa atitude humilde de reconhecimento de amor a Deus cada vez que comungamos o contrário é que é mau e pedimos perdão a Jesus tantas pessoas que vão a comunhão às vezes nós habituarmos com que o time comungamos um dia e outro dia e às vezes não estão confessados ou não cumpriram o jejum eucarístico que pena ou tem uma falta grave grave e dizem ai depois confesso-me ou já não preciso confessar tanto faz confesso-me diretamente a Deus não pode ser eu não sou digno que antes a minha morada dizemos uma palavra e seremos salvos é verdade mas para isso também temos que ter essa atitude humilde de contrissão de pedir perdão a Deus de saber se temos um pecado grave também temos que nos confessar e o normal se habitualmente estamos perto de Deus é que isso não aconteça não tínhamos pecados graves nós podemos ter pequenas faltas impurezas e é bom dizer como aquele de centurião eu não sou digno nunca somos dignos é verdade nunca somos dignos de receber a nosso Senhor claro mas Deus quer vir até nós é Deus que nos quer vir curar é Deus que quer entrar na nossa vida e fazer de nós seus instrumentos quer levar-nos para perto de si a Eucaristia como dizia o Papa Francisco não é uma recompensa para os bons mas constitui a força para os mais frágeis desde que queramos melhorar como é evidente queramos ser melhores estejamos confessados salvamos aquilo que vamos receber mas vamos fazer este propósito de receber Jesus com maior fé como a deste centurião com maior humildade repetindo talvez com maior consciência estas frases do centurião eu não sou digno que ande-se inhumbrada mas diz uma palavra e serei salvo vamos pedir a Nossa Senhora Mãe do Céu Nossa Mãe que nos ajude a receber a Jesus com aquela pureza com que ela sempre recebeu toda graça meu Deus pelos bons propósitos e afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada São José meu Pai e Senhor Anjos da minha Guarda entrecedei por mim Mãe Imaculada